Bom dia, olá amigos, bem-vindos ao Vitor's canal, bom dia do Bernardo no último dia, MotoGP, apoio de tuis homens maravilhosos, que agora tudo bem para o Miguel que o apoio não falta, vamos campeão e tuis campeão suporte. Aqui é uma alta, bom dia, vamos ao último de cada dia do MotoGP, apoiar o nosso amigo Oliveira, com a mel e com este artista aqui, fui, let's go. Olá, estamos aqui no Autódromo Internacional do Algarve, viemos apoiar o embaixador da Mel, Miguel Oliveira, a corrida vai ser às duas e o Miguel vai partir em décimo quinto lugar. Continue aí a acompanhar o Instagram da Mel ou na Sport TV. Até já! Obrigada por assessor se ensriva mavi thoughts. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho